Um jovem foi morto no residencial Jocaf e outras duas tentativas de homicídios também foram registradas por lá. Na manhã de hoje, eu estive na delegacia de Linhares, conversei com o delegado Fabrício Lucindo sobre essas ocorrências. Delegado, mais uma vez os moradores do Santa Cruz diante de um caso desse. Eu queria começar te perguntando quem é Luiz Fabiano Silva Gomes no mundo do crime. Bom, esse rapaz tem 18 anos, ele já estava preso há um tempo atrás por tráfico entorpecente no IAS, quando era adolescente. E tem algumas ocorrências que vinculam ele a crime de tráfico entorpecente e porte legal de arma também. O caso aconteceu depois de tiroteios. A polícia acredita que rivais estão brigando pelo controle daquela região? É verdade. A gente faz uma análise das ocorrências toda segunda-feira e nós percebemos que grupos rivais estão se degladiando ali na região do Santa Cruz de Jocaf. Nós conseguimos tirar de circulação vários elementos no passado e agora surgiram novos. Então nós vamos trabalhar também para poder identificá-los e retirar de circulação. Além da ficha do envolvido Luiz Fabiano, a vítima fatal, ele também foi preso com munições. Acredita-se que ele estava cometendo crime ali na região ou as investigações ainda são muito embrionárias para isso, doutor? Nossos policiais estão dedicados ao caso. Existem notícias de que ele estava armado quando foi morto e que a arma dele foi subtraída. Isso tudo vai ser apurado pelos nossos investigadores que estão dedicados ao caso para poder elucidar mais esse crime. Aquela região do Santa Cruz de Jocaf 1 e 2 tem atenção inclusive do governo do estado com relação ao estado presente porque é uma região ociosa. Mas há meses atrás a gente percebeu uma certa tranquilidade ali na região. Como controlar isso de novo, doutor? Com esforço redobrado tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, da Guarda Municipal, nosso objetivo é pacificar essas regiões. Então nós conseguimos um tempo atrás pacificá-las, retirar as circulações criminosas e agora precisamos redobrar os esforços para poder resolver mais essa contenda entre bandidos ali da região. O delegado Fabrício Lucindo registrou que o município de Linhares registra neste momento um recorde na apreensão de armas, o que tem impactado no número de homicídios. Mesmo assim, há vários casos ainda em investigação.